Eu tinha medo disso acontecer. Isso o quê? De ir com você. Todo mundo tem medo de ir com você. Você é o bicho papão. Era. E você que faz a gente ficar com medo. Porque até você, o dia que você saiu com a parede e falou assim, Quem é o próprio? Venha. Entendeu? Você faz a gente ficar com medo. Mas é você agora, coisa! Vamos ver o que fica, a futilidade ou a originalidade. Cara, tô mais uma semaninha aí. Porra, é verdade. Você quer ver o Ia Vivir no Paredão? Por quê? Você quer? Quer ver como? Você vai ser a decisão desse Paredão. Você sabe disso, né? Por quê? Ele vai indicar quem? Porque pode ser que ele diga, Vi, eu e a Vivi votamos no Harry. E você pode ser que vote em outra pessoa igual. Ah, mas e se o 1, 2, 6, 2 ganhar de anjo? Aí sim. Acabou, e aí? Vou me imunizar a outra e a situação... Não consegui nem pensar no que você falou. Eu tava pensando no anjo. Ah, brother, se Deus quiser, eu vou falar uma coisa pra tu. É... Não é querer começar esses papos, mas já começa. Independente dele, ele não vai te mandar a tua, sabe o que é, brother? Será? Não vai, pode ter certeza que eu tô te falando. Mas não sabe quem que vai ser o anjo. Se eu for o anjo, eu vou dar pra tua, irmão. Sabe qual é, brother? Se eu for o anjo, é tu que eu vou fazer. Só coisa, irmão. Ai, ai... Falando de eu ir fazer chantagem de você. É, irmão. Você quer ver eu e a Vivi no Paredão, ou não, menino? Eu porque eu ia no... Gente, mas é muito cara de pau. O anjo, nessa altura do campeonato, é com quem você não quer ir pro Paredão? É, Vivi. O Paredão tá decidido amanhã. É. Uhum. Por quê? Se o Harry ganhar de anjo, realmente vai ser nós duas. O Paredão. De qualquer jeito. Ou se o Dom ele ganha de anjo. Ou se o Dom ele ganha de anjo. Ou se o Dom ele ganha de anjo. Eu vou ser indicada de cara, ela. Ele não vai querer votar em você pra não dizer que traiu a amiga diante do público, entendeu? Ou eu de novo. Ou eu indicada de cara. Duvido. Duvido, duvido. Ele não vai fazer isso. Vai sobrar pra mim. Não. Não.